Bom, gente, a verdade é o seguinte, 2018 pra quase todo mundo foi um ano financeiramente complicado, né? Vamos combinar, mas não é por isso que você vai deixar de enfeitar a sua casa nesse período de fim de ano e de Natal. É ou não é, Paula? Tudo bem? Tudo jóia, vamos deixar bem bonita e baratinha. Claro, e eu vi seu nome ali, ó, Paula Alonso, é isso mesmo? Você é parente do Fernando Alonso, que é um piloto de formato? Então, né? Quem sabe, né? Vamos puxar na árvore genealógica, não é verdade? Bom, o que nós vamos ensinar a fazer? Dois artesanatos. Isso, o primeiro é esse aqui, é pra colocar na porta, pra sair um pouco daquele convencional de guirlanda. E é muito assim, muito baratinho, porque a gente vai fazer com cravete, que a gente acha ali na árvore, na rua. Quer ver? Nós temos a lista de materiais, o pessoal em casa já pegar certinho, anotar bonitinho e fazer essa decoração. Pode colocar aí na tela, que a gente vai chamando daqui também. Olha só, pra fazer, você vai precisar de um graveto, gente. Isso, tamanho que a pessoa escolher. Perfeito. Além do graveto, fitas coloridas de aproximadamente 12 centímetros, né? Isso, isso. Depois a gente vai cortar, arrumar, mas é mais ou menos de 12. Cisal. Cisal. Cisal pra pendurar. É isso, só pra dar o acabamento em cima. A tesoura, claro. E só. Gente, fácil, hein? Muito fácil. Fácil e barato. Fácil e barato. Isso. Muito bem, então vamos lá. Ó, primeiro passo, foi lá na rua, procurou, achou, encontrou um graveto. Isso, pegou ele lá, ó, peguei um pequeno, porque, né, por causa do tempo aqui, mas pode ser um grande, tá? Vou pegar o cisal, fazer isso aqui, só com ele, ó. Só um... Juntar ele, juntar as duas partes, né? E fazer um nozinho aqui. Ah, você prende com o nó mesmo. Isso. Depois, pra dar um acabamento, a gente pode colocar uma fitinha e colocar a cola pra ficar bem preso, tá? Ah, tá. Aí aqui nós vamos só... É porque às vezes você vai pendurar na porta, bate vento... Isso, aí aqui atrás, no final, a hora que a gente for por um lacinho, que em cima tem um lacinho. Uhum. Aí a gente passa a cola. Perfeito. Tá? A gente vai pegar as fitas, ó, qualquer um consegue fazer isso. E só amarrar. Gente, mexia. Isso. Às vezes tem até em casa que só hoje algum corpo... Não é mole aqui pra mim, Flávio. Aqui, por favor. Isso. Só pra ele não correr. Quem disse, Flávio? Até pra eu dizer que eu fiz também, na verdade. E quem não tem muita paciência, porque assim, tem gente que, ah, vai demorar muito. Ó, não demora. É só vir amarrando, deixar a fita aparecendo. Depois nós vamos cortar e vamos alinhar. E é legal ver uma fita de boa qualidade, uma durinha. Porque se for uma fita muito mole, ela não fica com esse em pézinho aqui, né? Entendi. Na beiradinha, pra ficar bonito. Vamos mostrar o pronto aqui, ó. Ele tem que dar esse volume aqui, né, ó. Isso. Esse volume é importante. Quem não tem fita, não tem desculpa pra fazer, pode pegar tecido, um monte de tirinha de tecido, retalho de tecido e fazer que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Às vezes tem aquela blusa xadrez que dançou a festa junina, né? É verdade. Misturar com um setinho aí. Ou aquele pano de piquenique que você nunca mais fez piquenique na vida, né? Sim, aí é só... Chegou a hora de dar um fim naquilo. Não, porque você não vai mais fazer o piquenique, né? A não ser que você vá fazer o piquenique, tá, gente? Aí tudo bem. Aqui, ó. E segue amarrando, gente. Olha, vocês estão vendo que é só amarrar no graveto? Olha que lindo. Isso aqui também é bem legal pra fazer agora de lembrancinha pras crianças na escola, né? Legal. Pras crianças levarem embora pra decorar. Deixa eu apoiar agora assim aqui, ó. Aí... Tá vendo? Ó, você tá ajudando a fazer. Tô ajudando, gente. Tá vendo? Aqui. Bom, rapidinho você já colocou aí, ó. Isso. Oito, quase. Oito. Quanto mais encher, mais bonito fica, né? Mais bonito fica. Pra depois dar o acabamento no final com um laço lá em cima. Tá. Mas depois você vai cortar, né? Nós vamos alinhar ele. Vamos fazer de um lado? Aí a gente dá tempo de fazer de um lado, aí você conclui pra gente mostrar no próximo bloco. Pode ser? Aqui. Aqui vai... Vamos pensar assim, que vai tá terminado aqui, certo? Então eu venho aqui e vou subindo. Ah, tá. Dá pra ver aí? Acho que é pra ficar... Na diagonal. Vou fazer assim, ó. É pra ficar no formato de uma árvore de natal, né? Isso. A base maior e vai afirando. É, eu vou cortar na diagonal, ó. Não sei se tá dando pra ver. Tá, sim. Tá, então eu vou cortar aqui na diagonal. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Muito bem. Pode fazer. Esses nozinhos, eles ficam presos por si só? É bom também dar uma reforçada com o colo? Não precisa. Não precisa? Não precisa. Não vão sair. Gente, fácil, hein? É fácil, hein? Muito bem. Já tá pegando a forma da nossa árvore. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar você dar um acabamento, finalizar ela, pra gente mostrar no próximo bloco. Sim, sim. Porque no próximo bloco vai ter mais uma opção pra você, mais uma dica legal pra sua mesa de Natal. Pode ser? Estamos terminando. Já volta. Tá bom. Bom, agora há pouco nós mostramos o graveto que virou o enfeite pra porta. Olha isso, gente. Agora, com acabamento bonitinho, olha só. Deixa eu segurar aqui, só pra pessoal ver. Olha só. Olha aqui. Ficou realmente parecendo uma árvore. Aí você vai lá e pendura na sua porta. Isso. Pra terminar, eu fiz um lacinho. Legal. Vamos pôr. Aí, isso aqui chama fecho prático, tem no mercado lá. Não precisa nem usar cola, porque aí você coloca lá, ó, o fecho prático. Uhum. E vem aqui com o próprio fecho. E é só virar. É. Aí, ó. Só pra dar um acabamento bonitinho. Ficou muito legal, gente. Com o graveto. Aí, ó. Agora a gente vai fazer uma... Olha aqui, ó. Só pra gente finalizar esse daqui. Olha que bonitinho que ficou com o laço. Aí é só pendurar na porta e tá ok. Mas agora a gente vai fazer a... A árvore com as forminhas de cupcake. De doce. Isso. Olha o que você vai precisar pra fazer. Olha só. Vamos colocar aí na tela. O pessoal anotar ou tirar foto da televisão. Você vai precisar de forminhas de cupcake, que são facílimas de encontrar. Vai precisar também de forminhas de doces, né? Doces. Sim. Vai precisar também de strass. Strass ou bolinhas, bolinhas assim. Ah, tá. A gente vai mostrar essas bolinhas. Isso. Cola quente. E... E só, gente. Pode ser a cola fria também de silicone, tá? Pode ser a cola fria. Ele vai servir de decoração e depois vai ser utilizado. Que é essa a ideia, né? Mas essas forminhas não estão coladas, então? Porque elas vão sair... Não, não. Elas não estão coladas. É só montando? A gente só vai encaixar. Isso. É só encaixando, gente. Sim, ó. Vamos fazer uma rapidinho. Vamos ver se dá tempo da gente... Olha só. É só ir colocando. Elas não vão afundar? Ela tem que ficar mais pertinho, ó. Atrás. E na frente a gente deixar ela mais solta. Como tem esse... Esse negocinho aqui, né? Esse franzidinho, né? Ele vai parando. Olha lá, ó. Gente. Aí você pode pôr meio tortinho, ó. Puxa, ele... Com as cores do Natal aí... Se fizer com o de brigadeiro, também dá. Dá pra colocar perto do porta-talher. Fica bonitinho. Uma decoraçãozinha assim, só pra receber o pessoal. Fica bem bonito. Pois é, gente. Aí depois cola os... Isso. Aí depois... Como a gente... Acho que tá estourando o tempo, né? Não, mas pode falar. Fica tranquilo. Vamos lá. Aí depois, pode ser estraz ou pode ser mini pompons, tá? Tem de várias cores. Aqui eu trouxe o vermelho e o verde. Aí é só pegar cola de silicone e ir colando pra ficar assim. Gente, genial. Adorei. É aquela história, né? O ano foi difícil? Foi. Financeiramente foi complicado. Diz? Foi. Mas não é por isso que você não vai deixar a sua mesa de Natal mais bonitinho. Sabe o que é legal? Fazer com a criançada. Com certeza. Pegar agora nas férias aí as crianças pra decorar fica bem bonito, né? É mesmo pra criança em casa. Nas férias tem que dar atividade. Coloca eles pra decorar a casa, tá vendo? Já dá pra fazer o graveto, já dá pra fazer a decoração aqui. Genial. Paula, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela sua participação. Adorei. As dicas estão anotadas pra sua mesa de Natal. Menos de um mês, hein, gente? Daqui a um mês a gente vai estar comendo o que sobrou da ceia. Sim. Olha que legal. Paula, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.